Hora do WhatsApp 991 11 14 43 Tá ali a mensagem Fala, Nico, meu chegado Nunca precisei apanhar muito Nunca precisei apanhar muito Sempre fui um filho muito bom Eu sou quase o anjo Gabriel Olha lá Já você e o Jarão devem ter apanhado muito, né? É, rapaz Vou te contar um negócio Eu apanhei muito O Jarão, o Jarão apanhou algumas vezes Ele disse, né? Com o Lamonier nem adiantava bater Tem jeito com esse cidadão Não é aí, Lamonier, o Gabigol de Jones Você já apanhou? Apanhou o quê? Apanhou de quê? Só se for da vida, porque Seu pai É isso É, uma vez ele fez uma bagunça lá Chamaram o Edinho na escola Quando terminou, saíram lá de fora Conversaram com o Edinho Aí o Edinho mudou na bicicleta Falou assim Ô, miguinho, vou lá trabalhar Graças a Deus É verdade, bem É ele aí, é ele aí, ó Próxima! Valeu, Gabigol! Nico, eu apanhei muito Olha lá Mas nunca odiei meus pais E me tornei uma mulher Segundo o coração de Deus É Adelaide Apanhar é bom, Adelaide Não, sei lá Na outra geração, gente Só daqui a pouco Tá me criticando na internet Vocês que não gostam de apanhar Vocês ficam nos seus cantos Nós que fomos apanhar Lá atrás Nós temos outro ritmo de vida No final dá tudo certo Fala, Nico! Tô aqui ligadinho no Balanço Geral Sabe, parabéns pelo programa Eu sou o Joel do bairro Vila do Sol, GV Agradeço a minha mãe Por ter me corrigido Muitas vezes com o cipó De fedegoso Hã? Pesquisa aí, Lamaninha, no Grug Cipó de fedegoso Como doía Mas rasga, né? É Mas me tornou um cara de responsabilidade E hoje eu sou caminhoneiro Com muito orgulho Aí sim, hein? Caminhoneiro Aí meu coração tá aí Alô, GNV Tamo junto Próxima Valeu, Joel Olá, Nico Há uns dias foi exibida uma matéria Sobre frutas e legumes E você disse que chuchu Não fazia muita falta Eu disse e repito Minha mãe, Isabel Alô, dona Isabel Conhecido como Neca Essa é fera Pediu pra avisar que chuchu com calabresa Pimenta do reino e cebolinha É muito bom Nem cachorro come forte abraço Ah, mas vamos lá Por partes Senhor Miguel Brás Mais conhecido como Repórter no turno da tarde Ele Eu disse que chuchu não faz muita falta Beleza, Alamonier? Aí vem a mãe dele Ela pediu pra avisar Que chuchu Com Com Aí vamos ver Tira o chuchu da mensagem dele pra você ver Ó Pediu pra avisar Que calabresa Pimenta do reino e cebolinha É muito bom Agora tira Chuchu E calabresa Pediu pra avisar Que pimenta do reino e cebolinha É muito bom Agora tira tudo E deixa só chuchu Ah, chuchu Ó Miguel Chuchu não Pra que serve chuchu? Hã? Tem gosto da coisa Que tá junto com ele No caso aqui da calabresa E outra coisa Viu, dona Neca Essa pimenta do reino Aí também eu tô fora, hein Próxima Boa tarde, Nico E a todos Hoje é aniversário Da soldado aluna Samba É assim pronuncia? Samba? Seria Samba Do segundo pelotão 101 da companhia Oitava RPM Os colegas de fardo e turma Desejam a ela Toda a sorte do mundo Muitos anos de vida Com muita paz Saúde e alegria Ela é do estado Espírito Santo Está servindo A polícia militar De Minas Gerais Parabéns Acho que o nome dela Pronuncia esse mesmo, né? Samba Acho que é isso, né? Come Agência de Comunicação Organizacional Oitava RPM É o sargento Washington Luiz Um beijo pra ele E o Major Rafael Coura também Boa tarde, Nico Tudo certo? Tudo jóia Nico, o melhor apresentador Do Brasil e do mundo inteiro Eu? Com vocês Nicomedes Felício É mesmo Eu sou mesmo Hã? Ela que falou lá Deus abençoe Sempre o melhor jornal Da hora do almoço Manda um grande abraço Pro Fantone Fantone O rei do coro Já apanhou aquele Fantone Meu nome é Rainha 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 Moro no bairro Vila do Sol 2 Acho que é Rainha Que fala Rainha Ou Rainia Ah, não sei a pronúncia Olha lá, é o bonito Ali, rapaz Bonito É Manda essa foto pra mim, Val Ele disse que eu falei G.A. É Eu falei de altura ontem Boa tarde, Nico e todos do BG Seguimos firmes Em mais um dia de trabalho Hoje estamos em Taboquinha Efetuando a troca de cabos de fibra Devido às queimadas que ocorrem E com isso prejudicando as transmissões Forte abraço O Narciso tá onde? Ele tá passando Ele tá falando o que ele tá fazendo agora, né? Hã? A aula de trabalho na altura Só de olhar ali eu já tô tonto Valeu, Narciso Próxima Boa tarde, Nico Manda um abraço pra minha filhota Júlia e minha esposa Elisângela Tchó, tchó Em Teó, né? Tauflatone Não perdemos o BG Você anota mil Encontrei com a turma de Tauflatone Aqui sábado, rapaz Vereador Glenn E a turma toda lá Olá, Nico Manda um feliz aniversário Pro meu esposo, Carlos Que Deus o abençoe sempre Somos de Tauflatone Você é pura simpatia Parabéns pro Carlos Seu esposo Feliz aniversário pra ele Obrigado pelo elogio Pura simpatia Lá, Lamoni Tamo junto Em breve a gente vai se encontrar aí Essa semana eu vou estar Tauflatone Sexta-feira eu vou lá Se Deus quiser Cumprir a agenda Lá Daqui a pouco tem mais mensagem Aqui do Tela Espectador 991-11-14-43-20